E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Foinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Foinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depositado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, sim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza, e mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGONET, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGON. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Falei pessoal, beleza, brinde mais do vídeo, galera, estou hoje mais um dia no CSGON.net, estou com 600 dólares hoje, manos, e hoje eu tô aqui pra fazer muitos contratos loucos, cara. Lembrando a vocês, código amigo ativo 35% de bônus mais o brindizão, utilizem aí, façam o formulário, bem nice, pode utilizar quantas vezes quiser. E manos, 600 dólares, cara, eu hoje vou começar abrindo magic, velho, sem muita enrolação, vou abrir muitas magics aqui. E espero que a gente pegue pelo menos esses 600 aí, uns 800. Claro, vai depender totalmente de que a gente consiga pegar alguma skin boa e não ficar pegando só essa cara horrível, mas esse fazer o quê, né? Começamos num prejuízo de 30 dólares. Guys, eu queria uma Karambit Case Hard, uma Slauter ou uma Flip Lory, cara. Baineta Doppler também paga bem. Nossa, parece certo que nem se fala, né? Esqueci dela. E veio só a K, mano, nossa senhora. Beleza, essa K aqui pagou, mas deu prejuízo. Perdemos então até agora com 50 dólares. Mano, a Magic é uma caixa que eu não gosto muito, porque ela sempre me ferra essa caixa. Mas já aconteceu de dar bom algumas vezes, só que é aquilo, eu não recomendo essa caixa, velho. Tem caixas bem melhores no site e, tipo assim, tem outras caixas que você abrir no mais barata pode vir no skin melhores do que ela, beleza? Mas vamos ver o que vem aqui pra gente. Uma luva, uma Lightning Strike e o resto foi cocô. E, mano, de R$550 e gastamos R$490, perdemos R$56, temos R$48 aqui ainda e eu vou abrir duas do Lula Molusco. Não deu bom, eu vou vender e vou pra outra caixa. Para, 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 nossa, velho. Se parasse eu tava rico. Como passou, estou pobre. R$521, vamos ver aqui. Mano, eu vou abrir uma caixa de faca em modo rápido. Nossa, bom pra caramba. Mais de, sei lá, mano, R$60, não, R$80 de Profit. E vamos abrir duas agora. Mano, eu tô sentindo que vai vir aquela faca, mas aquela faca boa, tá ligado? Aquela faca bonita, aquela carambite. Tô sentindo que vai vir. E eu acho que eu senti errado, hein, mano? Eu acho que eu senti errado, deu ruim. Eu errei uma aqui bastante, R$80, temos duas facas legais pelo menos. R$80, eu vou abrir quatro caixas do Saulo e quatro caixas do Cachorro. Mano, eu quero uma Asimov, Saulo. Ah, não, vou até fazer contrato depois dessa abertura aqui do Saulo, velho. Que porra de um pé é essa, mano? Cachorro, dá pra ouvir já que o Saulo deu prejuízo? Vamos ver o que vem. Para, 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 para. Mano do céu, a caixa do Saulo do Cachorro tá de ferrar, velho. Que isso. Quantos que a gente temos? Temos duas facas, um valor de R$443, temos R$150, meu prejuízo, deu ruim. Vamos abrir aqui, mano, algumas Algui, para ver se a gente ganha uma Algui. Porque aí a gente já estaria no Profit, velho. Nada. Eita, deu Profit, veio aquelas Algui de R$5, perdi para vender sem ver. Vamos ver o que que vem. Deu, vendi de novo. Não vem nenhuma cara, mas... Será que com uma vem, velho? Será que com uma a caixa vem? Seria legal. Para, 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 brinde. Eita, veio R$5, aí sim, mano. Para quem não sabe como que vende quando você faz assim, é só apertar o S, tá, guys? Tá ligado? Tem gente que não sabe. Vamos ver. Mano, pera aí que apitou o Streamlabs aqui. Achei que tinha parado de gravar essa porra, mano. Deu um apitão aqui. Que porra foi essa? Cinco dolinho. Três rápida. Mano, mais duas rápidas. Mais duas rápidas vai vir. Eu estou sentindo que vai vir. É, não veio. Mais uma rápida. Dois e um? Mano, dois e um é um sinal para vender essa caixa aqui, ó. Quer ver? Vai vir uma para a gente, mano. Estou sentindo que vai vir uma para a gente. Aí eu vou vender. Vou abrir a Winblaze e vai vir uma Blaze. Veio. God. Não veio, mano. Que desgraça. Como eu morei antes da hora, velho. Mano, eu vendi. R$443. E eu vou arriscar tudo na caixa do Lula. Vamos ver. Passa, 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 passa. R$43. Nossa senhora. Deu ruim demais a caixa do Lula para a gente, cara. Mano, veio uma Faricept para a gente aí. Uma Faricept e uma Hot Rod. Já é Profit. Uma Faricept e uma Hot Rod já é Profit. Tá, R$87, R$96. Não foi tão ruim, mas a gente perdeu de novo. A gente está a R$60 no prejuízo da primeira abertura. Então a gente precisa de uma Blaze, uma Faricept. Alguma coisa boa aqui para dar uma recuperada, cara. Na moral. Masterpiece, R$50? R$20, R$20, R$14, R$15. Não deu bom. Não está dando Profit. A gente não está com sorte nessa caixa, velho. Não estamos com sorte nessa caixa. Eu acho que eu vou pegar esses R$50 e vou riscar em alguma outra caixa ali, velho. Tá, deu ruim de novo, eu acho, hein, mano. Deu ruim de novo. Duas rápidas. Mano, tomamos um prejuízo grande. R$326, a gente fez com R$600. E eu vou fazer a loucura. Vou fazer a loucura. Vamos abrir muita caixa ruim aqui. Pegamos uma Aug. Beleza. Já que a gente pegou uma Aug, eu vou para a win Aug. Mano, essa caixa é win, cara. Que isso? De primeira, não. Aí, God. Aí, God. Essas caixas win, guys, são muito boas, cara. São muito boas, cara. Tem muito inscrito que dropa nelas, cara. Cara, eu curto muito essas caixas win. Sem brincadeira mesmo. Mano, se a gente pegar uma Blaze, é Profit. Se a gente pegar uma Blaze agora, é Profit. Só que a Blaze é a mais difícil de pegar porque ela é R$300, cara. Então, se a gente pegar uma de começo, assim, sem gastar muito, a gente está num Profit imenso, cara. Vamos ver aqui. Vamos abrir mais algumas lentas. Para, 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 para. Tá, deu ruim? Deu ruim? Mano, eu estou sentindo que vai vir uma, guys. Eu estou sentindo que vai vir uma Blaze bem top para a gente. Blaze, 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 Blaze. Não. Blaze, 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 Blaze. Não. Blaze. Não. Blaze. 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 Veio uma Blaze, mano. Nossa, a gente já gastou muito dinheiro aqui. Não veio, velho. Começando a ficar perigoso já. Nada, mano. Nada, nada, nada. Meu Deus do céu, mano. Veio uma Blaze para a gente, mano. Uma Blazezinha humilde, velho. Uma Blaze humilde. Só 300 doll. Só isso. Boei uma Blaze de 270. 270, igual é de caralho. Só isso. Só transformar um dólar em 270. Só isso. Humilde, humilde. Eu vou de abrir até... Mano, guys, eu posso ter um 190 dólar. 699 dólar. Eu posso até pegar. Tendo 575. Começamos com 600. Então, tomando um profit de 180, 150 dólar. E, manos, eu vou abrir uma caixa de faca. Não, peraí. Opa, a Bitcoin está online. Pode ficar a Bitcoin? E, guys, vou finalizar abrindo Bitcoin, velho. Hoje esse vídeo vai ter de tudo, velho. Fomos pro RIP. Aí recuperamos. Profitamos, praticamente. E será que a gente pega uma faca pra finalizar? Meu Deus do céu. Ah, não, Bitcoin. Ah, não, Bitcoin. Meu Deus do céu. Doeu no coração agora essa abertura da Bitcoin, cara. Por isso que eu falo que nunca abram essa caixa quando ela tiver mais que 9 dólares, cara. Nunca abram essa caixa quando ela tiver mais que 9 dólares. Meu Deus do céu, velho. Doeu no fundo agora. Ela deu lá no fundo, tá ligado? Essa porra de abertura. Mano, nós começamos com 600. Estamos saindo aqui com 575. A gente acabou de RIP a 200 dólares no segundo. Tá vendo? Por isso que você tem que tomar cuidado. Não arrisca em caixas muito ruim, tipo a Bitcoin, cara. Mas é isso. Conseguimos recuperar bastante aí dos 600. Começamos. Tem um bônus de 35% de depósito aí. Mais os NIC aí, 50% de bônus. Tipo, você depostou ali 400 dólares, você ganha 600. Então, tomou no Profit. Bem nice. Então, é isso. Quem gostou, deixa aquele like. Se inscreva aí, mano. Comente aí para a gente lá. O que é nóis. Valeu. Falou. Fui.